Olá senhoras e senhores que assistem o canal Delta Precision, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é João Flávio, sou aluno da disciplina Laboratório de Agricultura de Precisão 2 da FATEC Sunji Nishimura Pompeia e os integrantes deste grupo são Adriane Zanatta, Vitor e Marcelo. Bom, o vídeo de hoje traz um tutorial ensinando a como gerar mapa de adubação com base nos dados de produtividade para que posteriormente o produtor consiga realizar uma aplicação em taxa variável em sua propriedade, certo? Mas antes de prosseguir com esse tutorial, gostaríamos de pedir a aqueles que não são inscritos no canal se inscreverem no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação e qualquer dúvida, deixe os seus comentários que estaremos voltando em contato com vocês. Muito obrigado! Olá senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e hoje eu vou estar aí dando continuidade no nosso vídeo. A gente vai falar sobre, eu vou fazer um tutorial falando sobre a elaboração de mapas de recomendações de adubação através de mapas de produtividade. Essa parte do mapa de produtividade eu vou dar uma acelerada no vídeo pois esse vídeo de produtividade já foi nos vídeos anteriores, pode ser acessado na playlist do canal. A gente vai falar sobre a elaboração de mapas de produtividade. A gente vai falar sobre a elaboração de mapas de produtividade. Então, com o mapa de produtividade e a tabela do Excel, a gente consegue dar início, então, o nosso mapa de recomendação de adubação pelo mapa de produtividade. Então, vamos ver as ferramentas. Vamos procurar a ferramenta calculadora de raster. Em calculadora de raster, a gente vai pôr a nossa fórmula do Excel. Então, abrimos o parênteses, pegamos o valor do A, lá do Excel, menos 1.18, vezes a produtividade. Então, fecha parênteses, mais o valor de B, menos 22.12. Então, menos 22.12, vezes o raster K, fecha parênteses, mais o valor de C, 2.09. Vamos lá, 2.09, vezes a produtividade, vezes o K. Fecha parênteses, mais o valor de D, a planilha 6347, então, mais 63.47. Colocamos o nome no raster de saída, vamos chamá-lo de produtividade, por recomendação.com, underline, K, troque. Salvar, dá um executar na ferramenta e ele vai gerar um mapa de recomendação de K. Vamos fazer a troca da cor, vou pôr um de verde para vermelho. Vamos inverter para os valores ficarem certos, a cor ficar com o jeito dos valores certos. Agora, a gente vai usar um super simples. E com isso, a gente tem que pegar esse raster que a gente criou e dividir pela porcentagem do nutriente, que é 60%. Então, a gente vai pegar a recomendação de K, dividir ele por 0.6. E a gente vai pegar o nome aqui de K, troque, underline, 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 K, super, 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 super S. Isso pode dizer que é a recomendação do super simples. Põe o salvar. Vamos executar na ferramenta e vai gerar outro raster para a recomendação de super simples. Vamos fazer a troca da cor. Vamos fazer a troca da cor, do verde para o vermelho, fazer a inversão para os valores ficarem conforme a cor. O vermelho são os valores negativos ou menores. E aqui temos o nosso mapa de recomendação de super simples. Vamos fazer uma grade com a ferramenta. Vamos em ferramentas. Então, vamos em fichinete. A descrição de saída, que é o nome que a gente vai dar a ela. Vamos pôr grade, underline, REC e recomendação. Em extensão do modelo, a gente vai pôr bordadura. Nessa parte não mexe. Vamos pôr uma largura de 15 e uma largura de altura de 15. Desmarcamos a criação de pontos de rótulos. Em polilinhas, a gente coloca polinho. E dá um executar na ferramenta. Gerando assim, então, a nossa grade. Com a grade feita, a gente vai recortar ela com a nossa bordadura. Então, em ferramentas. Interseccionar. A gente vai selecionar a grade na fichinete de entrada. No de baixo, a gente vai selecionar a bordadura. Na classe de feição de saída, o nome que a gente vai dar para ela. Grade, underline, done. Efeito. E dá um executar na ferramenta. Podemos deletar esse aqui. Desabilitar. Vamos deletar ele. Vamos deletar, remover. E aqui a gente já tem a nossa grade. Vamos em ferramentas. Zona, zonal, estatística zonal como tabela. Não, aqui não. Vamos então. Selecionar dados da zona. Seleciona a grade que a gente fez. No de baixo, o objeto ID. No valor de entrada, a gente coloca a recomendação de Casper Simples. E na tabela de saída, a gente vai escrever o nome da tabela. Vamos por tabela, underline, zona. Zona. Dá um executar. E vai fazer a criação da tabela. Vamos fechar aqui. Então, em grade, vamos em a tabela de atributos. Vamos criar um novo campo. Adicionar. O nome do campo a gente vai colocar como dose. Tipo do dado. Duplo. E numérico. Adicionar numérico. Dá ok. Salvar. Fecha isso aqui. E criamos, então, o nosso campo de dose. Então, botão direito. Em grade. Ligar e relacionar. Adicionar. Ligação. Na primeira opção, a gente vai colocar grade, grade. Na segunda, object ID. Na terceira, tabela de ligação, a gente vai colocar a tabela normalizonal. E no último, object ID 1. E dá um executar. Então, a gente ligou os dois. Botão direito. Tabela de atributos. E agora apareceu um monte de campo. Onde a gente escreveu o dose. A gente vai. Botão direito. Botão direito. Calculadora de campo. E a gente vai escolher aquela coluna min. Que vai ser a nossa dose. Seleciono ela e vamos executar. E vai copiar todos os valores daquela coluna para a dose. Feito isso. Colocamos em ordem crescente. Teletamos todos os valores que estão nulos. Então, selecionamos todos. Selecionamos todos. Vamos selecionar. Só os valores. Então, vamos selecionar todos os valores nulos. Vamos selecionar. Vamos selecionar todos os valores nulos. E deletar eles. Feito isso. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar todos os valores nulos. Então, esses valores nulos são todos esses cantinhos. que ficam ali fora da bordadura. Então, vamos em editar. Vamos salvar na edição. Vamos selecionar. Feito isso. Goto direito. Liga a relação. E relacionar. Remover ligação. Então, executar. E vamos fazer. E a gente remove a ligação das tabelas. Não fechadas ali. Goto direito. Tabela de atributos. Dentro de tabela de atributos, a gente vai deletar todos os arquivos, se necessário, a gente não vai precisar, então, deletamos aquele ali, feed, underline-land, vamos deixar o shape, dose, shape-are, shape-land, e object-id, vai ficar só essas colunas, o que tiver mais pode deletar, esses são os principais, feito isso, a gente vai em análise ferramenta para projetar, grade, selecionar grade, o nome de saída, a gente vai escolher, a gente vai salvar esse arquivo, agora por na máquina, abrir, a gente escolhe o nome, exportar, underline, trator, vamos salvar, escolhe a coordenada, wgs84, e assim conseguimos, finalizamos, terminamos, finalizamos, exportamos, e é só colocar o trator, bom pessoal, se não gostado do vídeo, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, e até a próxima.